sem falar quem que achou que foi merecido aí já foi lá foi merecido capitão me chamou de chora na minha frente é isso aí não deixava não foi boa e aí você vê que a cânia é minha amiguinho olhe ufa borracha você não vai pedir desculpa não é desculpa no CPT MDM então vem cá pegar uma baita mano mano cala a boca aí cala a boca aí de pacote cara comigo CPT oxe beleza pode morrer aí a CPT qual foi CPT o CPT tu falou para cair aonde não foi em hangar mas tu vim vim já pega que eu vou levar aí mano tem dois aqui já CPT tá precisando de ajuda ou não tá tá bora lá bora lá bora lá bora lá não tô indo aí já tô bom quando você cai você vê que eu dava disciplina pro ele não obedeceu não tá bom não deixa ele tá bom não obedeci você não passou a cauda observatório não CPT tá vindo aí do racha que é seu barco você tem que abrir o olho quem diz que é seu amigo nunca tá contigo é isso meu parceiro coca tua coca tua todo mundo não coca tua não cemitério não cemitério não coca tua tá me desrespeitando tá me chamando de analfabeto ai ai é jefão você tava rindo de mim né negócio agora você fica caladinha aí jefão boca de 09 CPT o melhor o melhor tipo doli não tinha que ficar calado ou se ficaram comigo aqui minha tropa tô aí tô aí tô aí tô aí o suporte chegou Alp e Barretão na mão vem vem aqui ó no gelo aqui ó vou furar o gelo dele calma aí derrubei ele time chegou 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 tá tomando de ave aí não bota a gel não arrumar eu acho que eu tô aqui ó essa daí papar não menino se digeram não mas CPT é também eu saí do racha nós é um cara que é minha frente 345 e marquei matei boa isso ó racha vou te dar disciplina aqui não vou te dar disciplina não mas vou te dar um recadinho para com esse né se você fala papar que eu de novo vou te dar disciplina porque nós é um time não tem isso desculpa capitão o único que pode falar com a voz grossa aqui sou eu é isso aí mas cadê a voz eu vou te dar um minuto no Japão e cara o japon vai passar a partir de inteiro na disciplina e o CPT mano já foi respeita velho ele me espera um minuto não 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 mais tempo mais tempo o CPT tá tá em a disciplina tá falando porra não pra ele falando a disciplina foi eita já foi a partida inteira calada hein já fala um em onze agora capitão só um em dezessete viu um em dezoito e se ele falar se ele falar eu tô a disciplina aqui boa boa capitão boa é isso aí você PT não quero conhecer viu eu vou te dar um minuto e assim a pai que é o melhor off do mundo eu não dá e valeu Kratos brigadão aí pelo sub estamos descendo eu vou ter que chamar você agora eu sou o meu tipo de raça e ele tá para frente e para mim é o que que só bora na linha papi que lá o CPT vou estudar que o mapa para ele estuda então mano dá para nós segurar primeiro papi que nós pode isso fazer um minuto e aí o CPT é você e ele ele você CPT e vai e vai meu time cansado tá tá vou pegar ele aqui eu peguei ele aqui calma aí eu não tenho aí eu acho eu vou to bloqueando ele aqui um tiro um tiro um tiro um tiro um tiro boa boa é isso meu time entrosamento em dia aqui ó já deitou é isso né eu não tem né eu não vi não acho não é eu não vi não 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 sei não vai não eu quero só bala de Alper tá sem sense meu capitão aí é complicado hein capitão aí é o que você tá se referindo com isso não fala da minha Alper que tá assim você é o capitão melhor é capitão não é da Cruz não ó cima lá capitão vou dar lá em cima onde ele em cima não é 75 75 e aí meu grupo não vou avisar que vai puxar Oxi capitão você tá cheio de batata doce a perdi essa aqui o ainda capitão ó não perdeu aqui não amassou capitão amassou amassou eu não vi quem caiu não CPT eu só vi o caindo só foi mal aí e o desesperto no time não mas você acha que secou não desrespeita é o CPT não é não por um animal sem 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 não defesa meu que animal o que eu nunca vi um animal chamado copo o boi vai 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 se explica se explica hum tá tomando por que tá tomando tá tomando um energético aqui meu CPT agora fala porque que animal é esse como não foi mal animal não então assim capitão perdão cara aqui na minha frente eu não sei de sessenta e cinco borracha parquei lá todo mundo troca já tô aqui já capitão já vem cuidar aí tô indo tô indo tô indo pode me falar tá já já fodeu minuto já reforma não é quatro por isso que eu tô quieto ainda né não é 17 ó lá lá embaixo lá eita jefa um dá para salvar aí dá mesmo derrubei lá embaixo o nosso forte do que o que o CPT o que disciplina CPT tu tá roxando não tá falando com ninguém tu falou vem comigo eu já eu já falei já tô no chão CPT eu também eu acho que ele errou não perdão 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 não vai acontecer da próxima não capitão para onde que a gente vai agora capitão calma bora passei aqui na escola para o nosso porto o nosso porto lá da casa ele lá CPT tem cara aqui em cima também parece CPT já deixei já deixei por um chão por um chão por um chão por um chão eu tenho aqui CPT eu tenho negativa derrubei o negativa eu tô com você CPT bora se inscreva na escola, se inscreva na escola capitão não perguntar comigo né matei a escola boa é isso meu time seu apelão do saturnal já deu já os minutos já? já vê Maria já é fome é só que minuto contadinho ó lá 1h18 pode falar agora né capitão você pode pedir desculpa ou nem? desculpa aí capitão nosso capitão MVV, bora o que que é MVV ô capitão? o que que é MVV né pô? você pode falar aí o que é MVV? eu acho que eu não sei o significado capitão eu não falei nada capitão, eu vou te falar então você pode se explicar? ai racha, se explica agora aí como você vai preparar a sua disciplina? o capitão eu posso explicar, ele quer e eu vou falar então se valer por ele eu falo o que é você quer que eu goste de se explicar? não não, eu to de porra, não sei nem o que é isso nunca nem vi cara na casa madeira aí, pode ir com o... vou dar o suporte to chegando hein o meu CPT não respondeu o que era capitão, te apelidou aí e não falou nada não, foi o racha que inventou o apelido aí capitão eu não inventei nada, você viu eu falando capitão? eu vi sim, aí sim aí ó é, então se explica aí racha, você falou que MVV era o que racha, toma ver com a sua cara aí ó ô capitão, você viu eu falando alguma coisa? mano, se você estiver fazendo alguma coisa... ó, eu vou falar o que ele falou, ele falou ele falou, ó MVV, ele falou que era mini, era verão aí ó, tá vendo? ó o cara lá na casa madeira lá capitão tem, tem é isso meus faixa preta fala capitão, melhor do mundo